Eu quero saudar aqui todos os homens políticos, vereadores, toda a população masculina que está aqui presente na pessoa do meu amigo Fares Filho e em seu nome eu saúdo também Memórias Póstumas, o pai dele, Fares Andrade Saíd. Quero saudar todas as mulheres aqui na pessoa da Marta, primeira-dama, deputada estadual eleita que está aqui presente. Dizer que ao estar num evento desse, onde nós estamos a reinaugurar este prédio dotado de todo o conforto e beleza que marca a característica do seu presidente, é muito gratificante. Mas mais gratificante, Fares, é o que esses vereadores e vereadoras aqui presentes produziram e produzem pelo bem-estar do povo da cidade. É um trabalho que nem sempre é visto, porque se resume muitas vezes a umas palavras, umas filmagens no dia da sessão. Mas é o debate que se trava, que se apresenta, que trazem com o poder executivo e com outras instâncias da sociedade, que engrandece a população do Eusébio e faz o povo da cidade ser feliz na cidade que vive. Então o conteúdo, eu digo sempre, vai sempre ser maior do que o continente. Mas é muito bom quando nós temos instalações que agradam, que têm conforto e que faz com que a população tenha prazer em estar aqui para reivindicar. Então todos os dias que você passa aqui pela porta, você vê inúmeras pessoas que adentram aqui a casa buscando trazer os seus problemas e problemas da sua comunidade para que os vereadores transformem em lei e levem como requerimentos para que o poder executivo possa executar benefício para eles. E nós que estamos na prefeitura como prefeito, temos o maior prazer do mundo em atender esses pleitos trazidos por esta casa. Então vamos inaugurar esse grande prédio, sabendo que dia após dia a cidade está ganhando mais qualidade no seu parlamento. Hoje a gente vê todo o pessoal que está aqui já assistindo praticamente aqui dentro da casa com bom som, com boa visibilidade e isso é importante. Sem se falar na rede social, que vocês têm o maior conteúdo transmitido em rede social para todo o Brasil, principalmente para o nosso Eusébio, onde é em tempo real transmitido tudo o que tem aqui. Então esta casa está modernizada para o bem-estar do povo. E parabéns ao Pares presidente, parabéns aos vereadores que o elegeram e que contribuem com a sua administração, mas parabéns muito mais para o povo da cidade. Aplausos 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 Aplausos